Bora pro nosso yakisoba de camarão Tasha acabou de entregar aqui pra mim Olha o camarão descascado e limpinho aqui já, olha Na bandejinha E a gente vai fazer yakisoba de camarão com legumes Bora com o que tem em casa Aproveita, faz o seu, é gostoso, é saboroso Se delicia nesse sábado Se delicia nessa sexta Se delicia no final de semana, no dia que der tempo de fazer 4 minutos, amassa na água fervente Couve-flor e brócolis Cenoura e cebola em rodelas Como não tinha repolho É aquela história, né? Quem não tem cão, caça com gato E aí a gente fez o que? A gente fez a tirinha Da folha do brócolis O sakura O molho shoyu A gente fala sakura, né gente? Porque é a marca, mas na verdade é o molho shoyu A gente vai precisar ainda de uma colher de sopa de açúcar E uma xícara de óleo de gergelim Como eu não tenho óleo de gergelim Eu vou usar o meu óleo de girassol Mas eu não vou usar uma xícara, tá? Vai ser menos do que uma xícara Óleo Como eles dizem uma xícara Eu vou caprichar no óleo Não gosto muito não, tá gente? Como eu já falei, óleo de girassol Não é o óleo de gergelim Porque eu não tenho Bora misturar esse camarão Rapidinho Ai, que cheirinho, gente Quem gosta aí de cheiro de camarão Levanta a mão Clica aí no comentário Dá uma mãozinha Fala aí Olha que delícia Ai Se você quiser Você pode partir esse camarão ao meio, tá? Mas eu não gosto não Eu gosto assim Camarão Ai, gente Que cheiro Que vontade de comer logo Tem um quilo de camarão aqui, tá gente? Só que o quilo de camarão Você sabe que eu pedi descascado Ele vira 500 gramas, né? Você sabe que se você quiser Um quilo de camarão descascado Você tem que comprar dois quilos No caso do camarão A gente não precisa esperar Ele todo ficar rosado não Porque senão vai ficar muito borrachudo, tá? Já misturei a cebola e a cenoura Agora eu vou jogar aqui A folha do brócolis Pra ela poder murchar logo Já tá aí a folha do brócolis E agora eu vou jogar aqui também O brócolis e a couve-flor Andréia Vai ter espaço nessa frigideira Pra fazer tudo? Não Não vai ter Como é que eu vou fazer? Vou colocando aqui aos poucos, ó Colocando aos poucos Tá bonito, gente? Vou até fazer uma foto Olha que lindo Olha isso O cheiro Agora o que a gente faz? Joga aqui, olha O molho shoyu Tá dizendo pra fazer o molho shoyu misturado com água, tá? Mas eu vou jogar primeiro o molho shoyu Porque da outra vez eu fiz com o molho shoyu Misturado com água Na receita do pacote do yakisoba Vem, misture o molho shoyu Com água Meio, uma xícara de molho shoyu com um pouco de água Agora eu vou jogar água Põe uma xícara de shoyu E uma xícara de água Tá? Aí você prova Se ficar bom o tempero, ok Se não ficar, você faz o quê? Você coloca mais shoyu Tempinho aqui cozinhando Olha que lindo, gente Imagina a delícia O que você vai fazer agora? Colocar uma colher de açúcar Misturar E deixar aqui, tá? Depois você prova o sabor Ver se tá tudo ao seu gosto Se não, põe mais shoyu Pra poder ficar salgadinho Assim que isso tudo estiver pronto É só misturar o yakisoba Que já tá aqui todo cozidinho, ó Já tá cozidinho aqui Aguardando o tempo dele De entrar aqui E pronto Era pra ter mais, tá? Mas eu não gosto muito de óleo Então tá esse pouquinho de óleo Que eu vou jogar o macarrão aí Pra dar uma fritadinha E depois jogar esse molho Que já tá prontinho E misturar tudo Pronto o nosso yakisoba Gente, olha Yakisoba pronto Olha que delícia O certo era fazer Uma panela wok, né? Mas eu não tenho Então A minha frigideira ficou pequena Então Vou fazer nessa panela minha Vou ficar com vontade? Vou passar a vontade? Claro que não, né? Vou fazer logo O meu yakisoba aqui De camarão e legumes Delícia Que eu vou provar agora E vocês vão ficar com água na boca Hum... Vai lá, vovó Dá uma garfadona na boca Que delícia Hum...